Bom dia, estou aqui diante da Secretaria de Trabalho do Movimento Social. Cheguei muito cedo para tratar de alguns assuntos referente à categoria. Um dos assuntos é a discussão da escala 24 por 72. Convocação de mais alguns companheiros que estão remanescentes. Discutir o problema de Sobral, o terror lá em Sobral, é um absurdo, a perseguição. A doutora Socorro França já solicitou todos os ofícios que o sindicato protocolou anteriormente. Já está tomando conhecimento de toda a documentação, de todo o pedido, a pauta de reivindicação, onde consta salário. Melhores condições de trabalho, material de segurança, equipamento de segurança para o trabalho, a implantação da escala, a liberação dos diretores. Está tomando pé através do Biapino, que ainda está aqui, que foi o ex-secretário da STBS. Em que pé está, entreguei para ela também um ofício que foi direcionado para o gabinete do governador, para que ela marque uma agenda com a comissão do sindicato para resolver de uma vez por toda essa situação. Estive lá agora e saí aqui para resolver, a assessora dela disse que ela está tomando pé de toda a documentação, está falando com o Biapino agora, para retomar a negociação de aumento de salário. A questão da efetivação eu estou tratando em outro fórum, já com o Walter Cavalcante, com o senador, com o gabinete do governador. E a gente vai, no dia 1º, estar lá na Assembleia Legislativa, na escadaria, para fazer um grande ato em prol de nossa efetivação. Alguns companheiros lá do Patativa tiveram alguns problemas, outros companheiros, diretores do sindicato, estão lá no sindicato para recepcionar esses companheiros, para tomar pé. E a gente vai tentando solucionar todos os problemas. São diversos problemas, mas a gente vai atender a todos os problemas. A nossa luta maior nesse momento é a efetivação e a convocação de remanescentes. Implantação na escala 24-72 e a discussão de um piso salarial para a categoria. Nós precisamos discutir esse piso salarial e vamos discutir com muita seriedade, com muito compromisso, a discussão desse piso salarial. Mas, por enquanto, a questão da efetivação, a questão prioritária que todos elegemos, em todos os momentos em que estivemos em Assembleia, a categoria foi unânime, que é a efetivação. E a nossa luta é essa. Mas nós não estamos esquecendo também das outras pautas, das outras reivindicações. Piso salarial, escala 24-72, melhores condições de trabalho, equipamento de segurança e outras reivindicações. Então, um abraço a todos. Estou aqui na STDS. Vou aguardar mais um momento para ver se a doutora Soborro ainda me recebe. Ela já me recebeu. A assessora pegou todos os processos que estavam pendentes, levou para a mesa dela. Ela vai analisar e, com certeza, vai receber a comissão do sindicato para discutir e tratar desse assunto de uma vez por todas. O mais é agradecer a vocês. Um abraço. Espero vocês dia 1º de fevereiro, na escadaria da Assembleia Legislativa, para a gente. Todos juntos fazemos um ato em benefício dos remanescentes, a implantação da escala e, principalmente, da efetivação de toda a categoria. Bom dia, um abraço. Que Deus abençoe a todos. Logo mais, poderei fazer outro vídeo postando algumas melhoras e alguns avanços.